Música Boas pessoal, são Cercas e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui numa nova minissérie Como prometido, como eu sempre digo pessoal Novas minisséries de novos minimapas E novas coisas assim divertidas Se vocês querem que isto continue a aparecer no canal Novas minisséries com novos participantes E muita coisa assim louca e divertida Já sabem, sempre deixem o vosso like E digam nos comentários se querem que continue Tá pessoal, desta vez estamos aqui Num mapa que vai ter Os desafios mais impossíveis Do Minecraft E eu estou aqui para resolvê-lo com o Wolf Olá Olá, tudo bem contigo? Por que é que és tão pequenino? Eu não sou pequenininho Tu estás bem pequenino, mano Espera aí, vem cá Vem cá Vem cá, pera aí O que? Tu estás bem pequenino Por que é que é pequenininho? Mano Tu estás muito mais pequeno do que eu Como assim, mano? Espera aí Tu estás enterrado Tu estás enterrado, mano É por isso que estás pequeno Ah, voltaste Voltaste agora Estou me chamando de pequeno Vem então Estava te chamando Já fica pequenino aí Já fica Caralho Caralho Vem só Nós estamos num mapa chamado Gatos E basicamente vamos ter 10 Acho que são 10 desafios Ou 20 desafios Já não sei quantos é que são Que são desafios muito complicados Vão nos dar os materiais E nós vamos ter que chegar De uma ponta a outra Com só esses materiais Vamos lá então Começar, Wolf O mapa é para mim, caso Porque eu sou um gato de sonho Não, tu és um wolf Tu és um lobo Vai te lixar Nível 1 Pronto Tu tens alguma coisa aí? Eu tenho quartzo Isso, isso, isso Lolis, tu repita Nós temos o dobro das coisas A gente tem que ir para lá, caso É, temos de ir para lá Mas o que nós vamos fazer Com esses materiais No primeiro nível? Ai, nós não temos madeira Dá para fazer bloco de iron, né? Nós não temos nada Espera, já sei Já sei O que você vai fazer? Blocos de quartzo Será que vai dar? Vai, óbvio, né? Óbvio Estás aqui a brincar Ah! Tu estás a brincar, né? Tu estás a brincar Eu espero que isto fique, meu Ai, com caraças Isto não ficava Eu me matava Sério que se eu perdi os materiais Eu me matava Filho da mãe Camelo, mano Ai, é que tu te mataste também, né? Filha da mãe Espera aí Por que é que é nível 1 outra vez? Como assim? Não, agora Agora é outro Você tem que fazer o outro agora Agora é outro? É, agora tem que passar para o outro lado de novo Mas por que é que eu tenho tantos materiais? Eu estou com muitos materiais, mano Então, você ganhou novos, não ganhou? Sim Só pode usar esses agora Espera, não Mas é que isto está muito fácil Espera aí Espera aí Fiz uma crafting table Então Try making a crafting table first This is the first level Do you really need a hint? O que é hint? É, é uma ajuda Mas espera aí Por que é que nós temos tanto material? Com isto dá para fazer tudo, meu Com bloco de quartos Dá para passar tudo Espera aí Olha só Não, não, mas não pode usar o bloco de quartos agora Não podemos? Não, só o material que você ganhou Que é o diamante e o... Não, mas como é que tu sabe disso? Hã? Como é que tu sabe disso? Porque eu vi, né? Ele disse? Uhum Disse aonde? Não, está no mapa Está nas regras do mapa lá no site, no fórum Ah, é? Uhum Eu fiz uma picareta, caso Não, espera aí Não, não Não, mas ele vai me avisar se eu não puder utilizar Espera aí Deixa eu ver Este mapa é 1.8 Então ele vai me avisar se eu não puder utilizar Deixa eu ver Será que pode? Está para usar Caso por donas regras What? Espera aí Não, não, não Deixa eu ver Deixa eu ver Espera aí Se isto der assim sempre Então significa que isto está meio bugado, meu Espera aí Caraca, eu não estou conseguindo fazer a porcaria do... LOL Eu não consigo quebrar estes blocos Não consigo pegá-los Meu Deus do céu Calma Ok, pronto, já está Vamos lá Fez mais? 1, 2, 3 Eu tenho um quarto a dar com pau Tenho quarto suficiente para poder fazer blocos suficientes para tudo Vamos lá Ah, então já foi Já está Nível 2 Ah, agora sim Caraças, aquilo que tinha era bugado Entendi Tu me tinhas morto, filho da mãe Sabes porquê que bugou? Porque tu finalizaste e eu não Sou eu que tenho que finalizar Aliás, somos os dois que temos que finalizar Filha da mãe Tá Tá Vou fazer uma pequena de ouro, eu acho, hein Agora é para fazer... Agora deixa eu ver o que é que nós temos que fazer Isso é verdade Agora é que começa a complicar, mano Calma, calma, calma A parte fixe é que nós temos os blocos Tipo, o dobro, está já vendo? O dobro Sim Eu vou fazer um pequeno... Pum, ali Meu Deus Espera aí, eu tenho 5 blocos Não vai gastar todos? É, se dá para passar O problema é esse É que está-se a tornar muito fácil assim Portarmos os dois Calma Deixa eu ver É, é os desafios mais impossíveis Mas afinal desse, então é impossível Eu morri Tá, não te preocupes Quer dizer que temos madeira Mas não temos madeira suficiente Agora temos de arranjar madeira Maneira de poder fazer aquilo Precisa, pera aí Calma, eu vou fazer uma picareta de alguma coisa Calma Eu fiz uma picareta de Dima, pera aí Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui os blocos Hum, hum Cazão Já sei Vamos pegar nestes blocos Contando os plaquedos, sim O que é que foi? Coloquei um bloco de diamante Nem ostenta, não Meu Deus do céu Caraças, temos de partir estes blocos E conseguir pegar suficientes para poder ir para lá Pera aí Isso aqui cai os blocos, velho É, eles caem Mas alguns podem ser que fiquem conosco Olha, já tenho 3 Aí ficou Já tenho 3 Ah, filha da... Não, calma Calma Ah Pronto, era uma vez o Cercásio, né? Caralho, mano Filha da mãe Ah não, mentira, mano Coloca um bloco Vai Coloca bloco Coloca bloco, mano Coloquei Pronto Filha da mãe, mano Vai te lixar Vai te lixar Foi assim que... Camelo Tá, agora sim Já dava para saltar aqui, eu acho Olha, já dava para saltar aqui Aham Mas pronto, já está complicado Já está completado Vai Vamos dois Bora Ok Beleza Eu fui para o 3 O teu disse level 3? Level 3, aham Ok, então sou eu que tenho que finalizar Caraças, temos muita coisa agora Calma, a gente tem Gravil Caraca, calma Calma, calma Agora perdi-me, meu Espera aí Nós temos Gravil Temos Areia Temos Areia Areia, dá para fazer Sandstone Dá para fazer Sandstone? Uhum Pronto, dá para fazer Exato, dá para fazermos Sandstone Espera Cala É sim, dá para fazermos Sandstone, exatamente Bom, também com os materiais duplicados Eu acho que vai se tornar muito fácil, né? Eu já tenho 5 blocos Tu consegues fazer mais 5 Sandstone Sim, acho que já dá 5, né? É, já vai dar Caraca, isso está muito fácil, meu Não era suposto É porque a gente está em 2 Queria fazer em 1 isso daqui É, não, sim Para a próxima Vamos, vamos Pronto, este é o terceiro nível Vá Este é o terceiro nível Vamos finalizá-lo então Assim Mas os próximos Vamos ter que fazê-los Sem fazer isto Vai Então vai, então vai Vai 3, 2, 1 e Vai Level 4, pronto Não Eu fiquei aqui outra vez, meu Tchau, Cássio Que filha da mãe, meu Tenho que ser eu a passar então Vai Espera aí Caraca Vamos ver se você consegue Vou ficar só olhando Mano, o mapa está todo bugado Porque nós estamos a fazê-lo em conjunto Supostamente Provavelmente seria para uma pessoa Sei lá Ah, e agora? Como é que eu faço? Olha, vou utilizar os blocos que ganhei do outro nível Aí, pula, pula, pula Pronto, já está Nível 4 Aí, beleza Pronto, agora sim Aí, tá O que é agora? Pronto, agora temos aqui materiais Temos villagers, né? Temos vacas Temos porcos Não, não temos galinha Não temos villagers Tá, temos a crafting table Vamos utilizar só os meus materiais Dropa os teus Vai Você certeza? Sim, dropa tudo Vai Porque senão vai ser muito easy, meu Dropa tudo Tá, dropei tudo Pronto, ok Caso, já coloca o crafting table Vou aqui assim, ó Porque daí já é um bloco pra lá Então pronto, peraí Assim, ok Aí, beleza Caraca, olha a boa ideia Filha da mãe, Camilo Tá E agora? E agora? Eu não sei Eu não sei que material eu lembro Tem mais Nós temos vacas E temos jagas Água, vaca Nós temos aqui iron Mas o iron não é suficiente pra nada Só dá pra fazer uma espada A espada vai dar pra nós matarmos Os bichinhos Será que tem que matar eles? Alguma coisa? Nós temos bone meal Por quê? Que estranho, mano Tem uma madeira, não tem? Não Temos uma pedra Temos duas terras Tem sapling Sapling? Não, também não temos Temos bone meal Temos Grass blocks Que é Como é que se chama? Caraças Relva Grama E temos Uma pedra só E depois temos duas galinhas Dois porcos E três vacas E eu acho que esse bone meal É pra colocar nessa terra Pra crescer Pronto Eu fiz uma espada Agora sim vou te poder matar Para filho da mãe Camilo vou te matar outra vez Espada Não, 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 não O que você pensou no caso Eu acho que nós vamos fazer o seguinte Eu tenho aqui mais uma pedra E duas terras Estás a ver? Então o que eu vou fazer É colocar aqui Vou colocar aqui estas duas E será que há alguma forma De nós conseguirmos chegar E colocar a água lá? Me dá um balde Espera aí Eu tenho aqui um balde Tem dois? Só tem uma Impressa Impressa dele Toma Vai lá Será que tu consegues? Se não conseguires Deixa-me tentar a mim Vai Coloquei Não Tiraste-o Colocaste e tiraste Meu Não Acho que não pode fazer Não pode? O balde ficou vazio Bugou Não Porque dá para colocar Pum Colocou que dá Não E agora? Eu E agora E agora Bom, não dá para fazer blocos Pois não Fufu Calma Fufu Ai meu E agora É, não dá para quebrar Meu É verdade Eles não dropam Não é Não dropa Caraca E agora? Não dropa Eu não faço ideia Meu Espera aí Deixa-me matar aqui as vacas Colocar aqui as vacas Espera aí Colocar uma vaca Vamos lá matar Espera aí Será que ela Não dropa nada Meu Ela vai dropar carne E couro Espera aí Não dropa nada Meu Tem galinha Não dropou nada Porco O porto O porto também não dropou nada Não Mentira Calma Eu acho que eu sei o que a gente tem que fazer O que é que temos que fazer? Eu ainda tenho 4 sticks E vou no nil Se a gente conseguir colocar um bloco aqui Não dá para soltar eu acho Ou dá Acho que dá Se colocar um bloco aqui Dá para soltar para lá eu acho Se a gente quebrar essa crafting table E colocar ali Nós podemos resetar um nível Talvez Também Ah é verdade Como que é? Podemos Se quiseres Vamos resetar então Espera aí Vou clicar aqui Restart level Espera aí Espera aí Small hint Deixa-me ver Try using the bone meal on the grass Eu falei? Para quê? Usa Usa Vou usar Espera aí Deixa eu ver Para quê? What? Pera Pera O que? LOL É verdade Vamos Calma Deixa-me Nós vamos arranjar Seeds Estás a ver? Com as seeds Vamos plantar com a água Para fazer o trigo E com o trigo Vamos fazer blocos de trigo Tá aí Com que água? Vamos ter que Restartar o nível Tá então como restarta? É só clicar aqui Restart Pronto Já está Você disse Restart? Caraca Meu Deus Tá Eu vou deixar os muitos itens aqui para pensar Só para ter o que raciocinar Ok Eu vou colocar aqui a água Vai ser assim E vamos lá então colocar aqui A bone meal Pronto Vamos partir aqui Vamos tentar Continuar a colocar Olha já temos uma seed Pronto Temos uma seed Boa Agora com esta seed Nós vamos arar a terra Com a crafting table Exatamente Deixa-me colocar aqui a crafting table Ah é para fazer uma coisa Uma arrow Não era para fazer a espada Afinal É para fazer uma arrow Uma espada para te matar A arrow também dá para te matar Filho da mãe Tá Eu estou colocando aqui esta Assim Enquanto isso Logo cresceu É rápido What? Cresceu logo Espera Tem seeds aí? Eu não Eu tenho um bom nível Então espera aí Calma Deixa-me apanhar aqui mais seeds Ok Temos aqui mais Ali caiu Calma Calma Eu já peguei Espera aí Já que o bone meal Não é utilizado para isto Então vamos pegar Vários seeds aqui Ah e era Aquele bloco Que a gente faltava Era para fazer isso Eu acho É Exatamente Nós temos que fazer E não é Atirar a água Nós temos que fazer Muitos blocos De hay Que é tipo Pronto De wheat aliás Ok Agora sim Temos três seeds só Vai Vai Ok Partir Ah já tá mano Já tá mano Olha só Meu Deus É algum plugin isto aí né É isto Não é plugin Isto não funciona para plugin Isto é 1.8 Que é louco para caralho Comand bloco É tudo comand bloco Isto é tudo comand bloco Mano Que louco meu Espera aí Vamos então colocar aqui Esta também E vamos lá fazer nos dois Assim Pronto E vamos lá Não Seeds Seeds Venham cá filhas da mãe Melas Peraí Coloca Parte Boa Vai Aé Wolfão Obrigado Você foi esperto Agora fui esperto Tu na outra foste esperto Agora tinha que ser a minha vez Caraças Aqui ó Seeds Seeds Eu tenho três Dropei Já tenho 18 Se quiseres toma lá Toma lá E vai fazendo já os blocos Toma lá E toma o bloco de pedra Não utiliza os teus blocos Sim 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 É só um bloco de pedra É só um bloco de pedra Exato É só um bloco de pedra Pronto Eu nem sei pra que era esse bloco de pedra Na verdade Eu quase fiz um pão Meu Deus do céu Meu Deus Eu não sei se são quatro que é preciso Ou são nove Quantas é que são? Aqui são nove Nove São nove Ai caraças Vamos precisar de muito então É um bloco de pedra É só a casa Que vem ou dois É um É um Então vai Só precisamos Só coloca um Exato Quantos blocos Já temos quatro Então vamos precisar de seis blocos Sete Espera aí Seis Cinco Quatro Então precisamos de quatro Espera aí Eu tenho mais dois trigos aqui Ok Vou dar então aqui mais Toma lá Dezoito Vai te sobrar mais dois também Ó tá bom na matemática em casa Claro Isso tem que ser matemática Matemáticas 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 Eu acho que já dá agora hein Será que dá? Pelo menos pra saltar deve dar já Bora lá Espera aí Deixa eu colocar então aqui Partir aqui a terra E levá-la Eu acho que dá Ó terra Ó terra Filha da mãe Ela já se ia embora Ela fugiu já Filha da mãe Ai deu 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 Bora Aê Conseguimos Finalizamos Toma Ih Tu ficaste no outro Meu Deus do céu Mentira né Eu fiquei aqui? Tu ficaste Coloca aqui em modo E clica na placa então Então vai Caraca velho Mas esse daí eu já vi Que tem uns bagulho de De coisa Caraca meu Que louco Mas bom De redstone Nós vamos ficar neste episódio Por aqui Ah Porque já fizemos Cinco Eu acho Vamos pro quinto agora Pro quinto desafio E isto era suposto Ser os desafios Mais impossíveis Do minecraft Que são acho que dez E nós já vamos no quinto No primeiro episódio Nosso senhor Mas eu vi que agora tem pistão Vai moiar Agora vai moiar Ainda por cima Só podemos utilizar De uma pessoa Nós estávamos a utilizar Nos três primeiros níveis Das duas pessoas Mas não é suposto Então Como já descobrimos isso Vamos utilizar Só de uma pessoa Pessoal O próximo episódio Vai ser louco E agora sim Vai se tornar Bem impossível Pessoal Os desafios Mais Impos O que é que é isso Por que eu ouvo Por que Explica-me Por que Filha da mãe Vai te lixar Cabelo Vem só Espero então Que vocês tenham gostado Deste primeiro episódio Dos desafios Mais impossíveis Do minecraft Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o vosso like Favorita-se Se gostaram muito E comentem o que é que vocês acharam Já sabem Se querem que haja Continuidade destas minisséries Pessoal Sempre a trollar Sempre a fazer coisas Aqui no minecraft Nos mapas E andar a trollar Nos mapas E coisas assim do género Já sabem Deixem o vosso like E digam nos comentários É muito importante Que vocês deixem mesmo O vosso like Pessoal Que eu assim fico a saber Se vocês querem Que eu continue a trazer Novos mapas Com outros participantes Com mais participantes E mais participantes E mais participantes E coisas assim divertidas Tá? É isto O ouve Teja uma coisa a dizer Tchau Filha da mãe Não seja Caraca O canal do ouve Tá na descrição Pessoal Portanto passem por lá E é isto Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Vai te lixar Vai 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 Camelo Fiquem bem Fiquem bem